As pessoas, às vezes, têm um sonho e a gente, numa palavra, consegue destruir aquele sonho. A palavra só faz sentido se ela for melhorar o silêncio. Apenas escute, porque aquele sonho pode estar vibrando por aquilo, pode estar motivada, e uma palavra mal colocada pode jogar tudo a perder. Então, não destrua o sonho das pessoas que te cercam. A gente tem muitas oportunidades nas dificuldades, e é preciso mudar esse olhar justamente por isso. São nas dificuldades que a gente encontra as oportunidades. Quantos não eu recebi na hora de uma seleção de trabalho? Quantas vezes a minha deficiência foi para a balança, porque era mais pesada daquele que era amputado do braço e que não usava cadeiras de rodas? É muito importante que trabalhemos a periferia do olhar. Eu sei quem está aqui do meu lado. Eu estou olhando para frente, mas sei quem está aqui e o que está acontecendo aqui. Muitas vezes somos forçados a olhar somente para frente. É uma cultura também que nós trazemos, porque fomos criados e educados para não olhar para as diferenças. Não olhe, não pergunte, passe direto. Quando a gente começa a enxergar as pessoas ao redor, usar a periferia do olhar, as coisas se tornam mais fáceis. Todos os processos se tornam mais fáceis, mais benéficos a todos. Não dá tanto trabalho. Tudo o que a gente precisa é de informação. A Mariana Cadeirante é diferente das outras cadeirantes que passaram por aqui, apesar de serem cadeirantes. Nós somos diferentes em nossas deficiências. Se uma coisa eu posso afirmar aqui é, não vamos ficar paraplégicos amanhã nem tetraplégicos depois de amanhã, mas envelhecer todo mundo vai. Pratique a vida, viva a vida. Praticar a vida significa se cuidar, viver, trabalhar, viajar, namorar, curtir a vida, viver a vida. Mas, sobretudo, vá em frente. Vá. Em algum momento a coisa acontece para você. Muito obrigada. Obrigada, valeu. Obrigada, valeu. Obrigada, valeu.